Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, agora eu estou animado, eu sou, aleluia, achou o domínio porque os seus olhos estavam carregados E não sabiam o que me responder, seja curado hoje, eles não sabiam mais o que dizer a Jesus, será que você não está na sua casa? Será que você não se sente tão decepcionado? Será que você não se sente tão capaixo? De novo você errou, de novo você vacilou, de novo Jesus, de novo, e aí vem as acusações do maligno, e vem tudo, eles não sabiam mais o que dizer a Cristo Mas Cristo não abandonou nenhum deles, Cristo não deixou nenhum deles, porque Cristo não estava ali para vencer porque eles venceram Cristo estava ali para vencer, para eles serem vencedores, Cristo estava ali para vencer, para eles serem vencedores Porque quando a família fala que Cristo fala vencedores, e quando fala de mais, fala mais do que vencedores Porque você desceu sem lutar, alguém não mora por você, aleluia, e aí é o reciclo 41 Ao voltar pela terceira vez, disse-lhe, dormir agora e descansar, basta, basta, é comigo mesmo, aleluia, deixa que eu restouro, isso está bem lindo É chegada a hora, ó, ao voltar pela terceira vez, diz-lhe, dormir agora e descansar, basta, é chegada a hora Gideão teve 300 para ajudá-lo, Jesus não teve ninguém, mas venceu Glória a Deus Quando você se sentir depressivo, deprimido, sozinho, abandonado, lembra, ele venceu por mim Só Deus, nossa tia, salve com o Pai pela fé, e o milagre se manifestará na sua vida Aleluia, aleluia, eis que o filho do, homem, não é o filho de Deus aí, é o filho do homem Porque era um homem perfeito, nascido de homem, de uma mulher, de uma virgem, que iria esmagar Satanás na cruz Aí ele diz, eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores Só que aí escreveu, que ele cumpriu, sabe como é que eles saíram, gente, sempre Vivo, de pé e vitalhoso Aleluia Você vai sair disso, dessa angústia, dessa dor, dessa depressão, dessa droga Você vai sair vivo, porque ele saiu vivo Você vai sair vitalhoso, porque ele venceu Liga de leão Ele ajuda E trazemos Vamos ver a ajuda de Jesus Isaías 63 Me indicar que eu vou, aqui, em cima, agora Eu acho que é o segundo, posso fazer o segundo? Casa de novo É assim? Eu vou voar aqui hoje também Glória a Deus Amém Isaías 63 Quem é este que vem dentro de bosta? Com vestiduras pintas de escarate Este é Este é Este que é Ele é o que, igreja? Glória a Deus Ele é o que, igreja? Glória a Deus Poderoso para Glória das filhas Eita, eita, eita Glória a Deus Ele é o que eu quero dizer Jesus, olha o que Jesus está dizendo Eu sou glorioso Eu trago um traje Um traje lindo Sem macho E eu tenho força E eu sou o que traga justiça E eu sou o poderoso para salvar Quem é salvo por Ele aí? É assim por dois É assim por dois Aleluia Porque está vermelha a tua vestitura E as tuas vestes como naquele que pisa no lagar Olha isso Olha isso Jesus entrou no Getsemane E saiu de lá sujo de sangue Agora a angústia A solidão O desprezo Todo o pecado Da raça humana Estava nele E sobre ele Versículo 3 Eu Sozinho Pissei O lagar Jesus está dizendo para você Eu por te amar Me tentei a ira de Deus Por te amar Eu sozinho Pisei no lagar Dos povos Ninguém houve comigo Eu os pisei na minha ira E os esmaguei no meu furor E o seu sangue Sapicou minhas vestes E manchei toda a minha vestidura Ele abraçou todo o pecado Naquele jardim Ele venceu todo o mal Ele venceu todo o mal Tudo que a mão entregou ao diabo Ele tomou de volta Aleluia Versículo 4 Porque o dia da vingança Estava no meu coração E o ano dos meus redimidos É chegado Deus não se vingou de você Jesus se vingou do pecado Ele se vingou do diabo Ele se vingou da antiga serpente E ele tomou de volta As chaves do estrado da morte Bendito seja o nome dele E está gerando vida 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 Versículo 5 E aqui a gente vai adorar Jesus Olhei Mas não havia quem? Quem? Admirei-me De não haver Quem me sustivesse Pelo que o meu braço próprio Me trouxe vitória E o meu me furou Me susteve Jesus tentou por te amar Ele suportou por te amar Fiquei em pé no nome de Jesus E vamos adorar ao Cristo Ao que vive Ao que reina Ao que governa Ao que governa Aleluia Eu não espero que eu Afasta vocês Afasta os dois Vem pra frente Vem pra frente Empurra o pão pra trás Vem pra frente Vem pra frente Vem pra cima Vai lá no sangue Vem pra cima Vem pra cima Pode entrar Mesfase de fim E por um lado para trás, vai para trás, vai para trás Bota tudo aqui na frente Jesus diz Quem quer receber a nação de Deus? Ele sai do seu lugar Pode apagar, pode apagar Ele sai da graça, é sua irmã Ele sai da graça Sua irmã Vem aqui Esta casa é sua casa Pode apagar, pode apagar Olha aí, olha aí, já começou o movimento de Deus Já começou o movimento de Deus Já começou o movimento de Deus É a graça de cada graça Senhor, Jesus Esta casa é sua casa Nós deixamos Apareça, que o teu nome é Apareça, que o teu nome é É a graça, que o teu nome é Olha aí, olha aí, olha aí Olha o que Jesus está fazendo aqui Começou o movimento do Espírito Santo Começou, começou Recebe o artismo do Espírito Santo Recebe cura, recebe renovo Agora, agora Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela é do Senhor Abaixa, abaixa, abaixa Sua irmã Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela é do Senhor Jesus Abaixa, que o teu nome é Vem te se lutar 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 Apareça, se o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar, apareça, se o teu nome cresça, em este lugar, em este lugar, apareça, se o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar, se o teu nome cresça, se o teu nome cresça, em este lugar, em este lugar, mundo cresça, se o teu nome cresça, Vem me incendiar Vem me incendiar Nessa casa é sua casa Nós deixamos ela do Senhor Jesus Acabamos chamar São Pedro Nessa casa é sua casa Nós deixamos ela do Senhor O que é o nome da Jesus? Jesus Guia teu povo, Senhor Essa casa é tua casa Nós deixamos ela do Senhor Jesus Vem me aparecer Aparecer Que o teu nome esteja ao chão Muda Enche esse lugar Aparecer Que o teu nome esteja Vem me incendiar Vem me incendiar Para tudo aqui Vem nos olhos Para tudo Fica só um fundinho Só uma coisa linda Só a guitarra Vem me aparecer Coloque a mão só no seu coração Só as bases vão dizer Essa casa é tua Com a mão no coração Você vai falar em você Para Jesus Você vai dizer Essa casa é tua Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Deus te põe no meu Espírito Para dizer à igreja Para dizer aos filhos Que enquanto vocês estiverem Vecendo a casa é tua Milagres estarão acontecendo Na sua vida E de cada surda Portas serão abertas Máguas serão curadas Máguas serão curadas Intrigas serão acabadão Ventres serão abertos Você vai gerar Agora é um milagre Agora é um milagre Ele vai aparecer Ele vai aparecer Diga a sua casa Diga a sua casa Diga isso aí Olha aí Olha aí Os anjos de Deus Estão trabalhando aqui hoje Os anjos de Deus Estão fazendo aquilo Que o Senhor mandou Os espíritos ministradores O vento do Espírito Santo Está sendo soprado Na igreja Agora Você sai daqui hoje Com seu nome Amém Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela O Senhor Jesus Apareça 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 Que o teu nome 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 Vem me sentirá Vem me sentirá Apareça Que o teu nome cresça Enche-se o lugar Enche-se o lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentirá Vem me sentirá Nessa casa é sua casa Nós deixamos ela No Senhor Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela No Senhor Jesus Glória a Deus Deus trabalha no silêncio O Espírito Santo está falando com vocês Sabe o que é que ele manda dizer? O que Jesus disse no Getsemane Paz Olha o que o Espírito Santo está falando para você Meu filho Basta Basta E você está entendendo o que ele está falando Olha filha O Espírito Santo está dizendo A igreja hoje Basta 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 Essa casa é tua, tua, tua Ela é do Senhor, Jesus Nossa casa é sua casa, nós fechamos ela do Senhor, Jesus Por essa casa é sua Quem pode se ajudá, quem pode se ajudá Você está dentro do todo o povo de Deus Repita essas palavras comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Meu irmãozão Meu amigo Eu me ajoelhei agora Como símbolo Reconhecendo Teu poderinho A paternidade do Pai E quero Morro Quero Abraço Quero provisão Quero Milagre Eu em Cristo O teu filho Me levanto Agora Glória Vitória Bora Glória Olha Olhe para quem está do seu lado Já vamos encerrar Escolha uma pessoa do seu lado Aperte a mão dela Quando eu vou fazer um rixe aqui Aperte a mão dessa pessoa E diga pra ela Se prepare Você vai viver o melhor De Deus O Jefesemani Não era nosso Mas ele venceu Ele venceu Ele venceu E você É mais Que vencedor Ação É mais Jesus Apareça E o teu nome Venceu 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 Apareça Que o teu nome Venceu 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 E assim vai aplaudem o nome de Jesus Aleluia Nesse semestre do Ternáculo Oito e dez da noite O Espírito de Deus está junto Você sai daqui hoje com a sua vitória Deus me louvou você Eu estou falando de todas as áreas Sentimental, conjugal, misterial As fé, alegria Voltou, 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 voltou Aleluia Faça assim com as mãos Vem amanhã de oito horas aí Para a gente comer milha Aleluia Pode vir É só para os líderes Para quem quiser Oito horas da noite Que amanhã está com milha Ele vai sentar aqui Ó, milha Amém? Faça assim com as mãos Oh Jesus Não, não faz assim não Faz assim Como quem vai abençoar Tá? Só quem é do ministério? Só daqui Vamos daqui O ministério é louvor Vamos aqui Diga comigo Nós Nós Os eleitos Os eleitos Declaramos Declaramos A unção A unção Do Espírito de Deus Do Espírito de Deus Sobre este ministério Sobre este ministério Declaramos É Cristo Apareça Apareça Sempre 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 Agora sim a bênção continua Que a sua semana seja uma bênção Amém? Que você seja a bênção Nesta semana Amém? Aonde você entrar e onde você sair A vitória é sua Amém? Toda língua que se levantar contra você Deus a condenará Amém? Toda ferramenta preparada e forjada contra você Não irá prosperar Amém? Você vai entrar vitórioso e vai sair mais do que vitórioso Amém? Você vai falar pouco e vai ser muito entendido Amém? Vai dizer pouco e vai ser muito ouvido Amém? A palavra do Cristo estará no vosso coração Amém? A unção do Espírito estará sobre vós Amém? E a plenitude do alto Descerá sobre cada um de nós Amém? Que você seja altamente favorecido E profundamente amado Amém? Pergunta as mãos o mais alto possível Para receber Amém? Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A comunhão e as consolações do doce e do Espírito de Deus Que seja no coração da igreja Não só hoje, mas para tudo sempre Nós dizemos Amém! Aleluia! !